Oi, meu nome é Jane, eu tenho 20 anos, eu escolhi o técnico em contabilidade porque eu sempre tive afinidade com a área e com as disciplinas e com o técnico eu tive a minha primeira experiência no mercado de trabalho profissionalmente e o técnico me incentivou a ampliar meus conhecimentos e entrar na graduação das ciências contábeis.